Alô meu Rio de Janeiro 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 A mulher Alô, Alô Alô meu Rio Alô meu Rio Salve, salve meu Rio de Janeiro Vou no balanço carioca, quero ver Salve, salve meu Rio de Janeiro Vou no balanço carioca, pedi paparaparo Já passou meia hora, coração fica aqui, fica aqui Tá chegando a hora, quem não chama não chora Deixa o saco cair, vem nas chamas e estrelas Pois o sol quer sofrer, quer sofrer A poeira se espalha, o meu samba batalha Vou sorrir Pois eu sou seu amor Vira bem despedida Pois o samba vai querer, vem a paz rei Vira querida Vira quer sofrer, senhor E sapatos da brinda Pois cantar a natureza Traz a beleza Para a periga Vira bem despedida Vira bem despedida Vira bem despedida É só esse novo, me salvamos da vida Pois cantar a natureza, traz a beleza para a merida Piwi 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 piwi, balança a cadeira mulata, não deixa o salto cair Piwi 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 piwi, balança a cadeira mulata, não deixa o salto cair Piwi 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 piwi, balança a cadeira mulata, não deixa o salto cair Piwi piwa piwi, balança a cadeirauito Piwi 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 piwić Música Música Tomo banana, biscoito, engulo caroço até me casgar Faço minhas macacadas, rolou batucada, eu vou me acabar Bolsa, brilhante, relógio, não marque bobeira que eu pego pra mim Vamos plantar bananeira, jogar caboeira que eu tenho que passar Música 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 Música